Tudo congelou e hoje eu tô muito flex O olho dela brilha é quando vê o Rolex Uau, uau, caiu de novo o cash Ice na minha bag é o que deixa ela relax Vem que tá tudo relax Ela desce no pai porque sabe que eu sou flex Tá bom pra cima! Ó, 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 ó Cê, look, esse beat é do pau, né, mano? E aí, família, vou puxar o grito Que eu vou ter na minha cabeça Só pra mandar aqui, né, pra combinar com isso aqui, né Pensa Junina, Milho, Vinho, Quente, Correio, Elegante O que vocês querem ver? Sangue! Pensa Junina, Milho, Vinho, Quente, Correio, Elegante O que vocês querem ver? Sangue! Eles querem sangue, então vão ter Porque agora eu arranco o sangue de vocês Sem maldade é improvisação Desde o trem já sabia que eu ia ter que rimar com esse chorão Mas sem maldade, hoje eu vou te bater Cê tá ligado que no verso você não vai descer Sem maldade, agora eu rimar que não tô na lombra Esse cara aqui tá bem chapadão de pamonha Porque essa é essa Junina, tá todo no clima Rimando agora eu levanto as mãos pra cima Todo mundo sabe como o Apolo é fraco Rima igual um robô, o verso é opaco Flowzinho quadrado, todo desencaixado Você é ruim demais, desculpa, aliado Aí família Sem maldade, seu verso não me engana Seu rima igual robô é pra ser comédia igual Bender do Futurama Cê não vai entender, não é um correio elegante Se ela manda um pra mim é um correio horripilante Vou ficar em choque do que você faz Cê quer fazer esse bagulho aqui, eu sou eficaz Só falou como eu rima, as ideias eu priorizo Demorou, Ravena, novo ZT do improviso Aí, sem maldade, fica quieta no seu canto A rima que eu faço aqui já vai ter um adianto Sabe por quê? Vou ganhando agora sem espanto E cê quer me ganhar, melhor rezar para o seu santo Não adianta agora, eu vou rimar, só inteligente Cê sabia desde o trem que ia batalhar comigo? Ou você comprou o surteio, ou você é vidente Eu sou vidente, qual que é o meu segredo? Barulho para quem gostou das rimas da Ravena Barulho para as rimas do Apollo O Azera Paulo terminou, começa a gerar com a mão pra cima Aí família, eu quero ver todo mundo Uma vez na festa junina e eu me prendei na prisão Falaram que eu quebro a Ravena, foi mó confusão Aí eu falei, não, desisto, eu vou embora Falaram, cê vai ficar preso com a Ravena Pague a fiança na hora Falei, aqui eu não fico nem fudendo Cê vai entender que o verso aqui eu já vou exercendo Me chamou de chorão, as ideias, isso não é mula Se eu sou chorão, sou Charlie Brown E aqui eu sou o Zório de Lula E aí, o gente cula, que agora eu já rimo Agora as ideias saem, cê não entendeu, rima feia Porque se eu chorar, as ideias eu determino O escritório não é na praia, o escritório é na aldeia Cê não entendeu que as ideias de fosse, nem tô na rave Se cê mandar uma rima boa, eu te dou até um doce Meu, eu sou vidente, você me descobriu Na moral, vai se foder Acabei de tomar visão, vou ganhar de você Silêncio, mano, então agora eu tô a esmo Tadinho dele, mandou correr elegante pra ele mesmo Ele disse que não fica na cela comigo nem fudendo Ainda bem que ele pagou fiança, porque o suvaco dele tava federo Não tava mais alertado, sei lá o que vai tomar no cu E mano, agora eu amasso ele, do norte-oeste ao sul Sem maldade, agora cê sabe que eu vou rimando Sabe que eu amajo bem do improvisado Na improvisada, a menina ia te dar uma maçã do amor Mas como cê foi, ela te deu uma amaldiçoada Terceiro! 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 Esse é o terceiro DJ? Eita danado! Uma salva de palmas pro DJ Todo mundo aqui são tão bicabulona Epa! Oh gente! Da porra! Apolo versus Raveira, terceiro round! Todo mundo com a mão pra cima pra não... Não deixa cair, família, não deixa cair que o bagulho tá louco! Chama os embeci pra mandar aquele flow! Re-Flo, 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 Re-Flo! Chama os embeci pra mandar aquele flow! Re-Flo, 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 Re-Flo! Aí! Oh, oh! Ei! Ei, ei, ei! Um, ei! Que que adianta cê ter uma visão? Mas eu vou mostrando que sua ideia tá errada Você é igual a rave, você tem até visão Mas a sua visão, mano, é tudo deturpada Cê tá entendendo que eu vou matando agora? É quadrilha, eu vou rimar na habilidade É igual quadrilha de peta junina Olha a cobra, pô, é verdade! É! Ah, ah! Ah, 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 ah! Sem maldade, rima agora! Mostrou a minha sagacidade! Tem uma cobra, é verdade! É ele mesmo e sua falsidade! Sem maldade, rima agora! Sabe, mano, hoje você cai! Mano, eu já falei que cê vai perder Cê não tá entendendo? Uai! Uai, uai, tá ligado no instrumental Agora, meu mano, nas ideias cê falhou Porque a cobra só postura é decorar Com certeza é essa rima, a Ravena decorou Tio! Ela vai entendendo Que agora eu vou rimando e não sou comum O Apolo não é falso, você que é falta Cê é a cobra celeste do Rádio Atimbum É! Não me aflige mais essa rima de bosta Falar que o adversário decora argumento Para quem não tem resposta Muda o roteiro, muda o seu disco Agora eu que não pisco Você é fraco demais E hoje cê tá correndo isso Ei! Tá ligado, mano? Sei que a fala de roteiro Mas rimando não é ligeiro, você sabe que anima o baile Na verdade, mano, minha vida é escrito roteiro Tá ligado? Que o roteiro é só freestyle Estilo todo no JPCU Cê não entendeu? Que agora eu vou rimando, eu priorizo Por isso que eu analiso Tá ligado? Que agora o Apolo é tipo tirar a dente Arrancando o seu dente cinza É! Ele arranca o dente cinza E o cenário é improvisação Ele acha que o rap é comédia Mas o seu roteiro é caixão E sem maldade rima agora Só pra você entender esse pudor Seu roteiro é caixão Eu sou mano, vou nem te levar as flores Nossa! Ela acha que ele é o terror Que rap grotesco O que que cê vai fazer? Vai me empurrar da Itada? Tá na Nazaré Tedesco Ae! Vai se foder meu mano Sabe que agora aqui desaponta Quem lembra da Nazaré Tedesco? Pra ela me ganhar Ela tá fazendo as contas É! Para de rimar Esse é o meu conselho Eu não preciso te aterrorizar O seu maior terror é seu próprio espelho Sem maldade Rima agora Mano, cê sabe que aqui é o assunto O maior terror dele é o espelho Toda vez que ele olha dá um susto Barulho para quem gostou das rimas do Apollo! Barulho para as rimas da Ravena! Mãos, mãos na hora, mãos na hora Put some hands up, put some hands up Pra quem gostou das rimas do Apollo, mão pra cima Perai Apollo Ravena Ravena Apolo Bem, amor pra Ravena Vale pra revirma Apolungen Apolo